Oi gente, começando mais um vídeo aqui no canal, tô bem frequente por aqui, né? E gente, pra quem não sabe, eu vou casar, talvez em setembro, não sei, ainda era pra ser em agosto, mas daí foi adiado e agora eu já não sei, mas o nosso desejo é que seja em setembro, tô só esperando a resposta do cartório, mas eu já tenho a minha casa, já tenho meus móveis e eu vou levar um pouco de roupa que tá aqui no meu quarto, na casa dos meus pais, pra minha casa no final de semana, então eu vou mostrar pra vocês, eu separando essas roupas pra levar ela pra minha casa, então vamos comigo. Vou começar com a minha gaveta de saias, que era pra ser de saias, só que tá uma bagunça e tem tudo misturado aqui. Gente, em minha defesa, o meu guarda-roupa é muito pequeno e tem muita roupa aqui, então por isso que tá esse absurdo todo, tá gente? Mas eu vou tirar as coisas que eu não vou usar, vou separar só o que eu vou usar, levar só o necessário pra minha casa, o guarda-roupa eu acho que é um pouquinho maior, então, só com força e fé que eu tenho que reduzir metade desse guarda-roupa aqui pra caber. Gente, a primeira gaveta eu coloquei tudo em cima da cama, tinham coisas que não eram pra estar na primeira gaveta, que era só de saias, tinha blusas, tinha tudo misturado, eu sei, vergonha, né? Mas enfim, tô gravando esse vídeo pra tomar vergonha na minha cara e arrumar esse guarda-roupa. Então, tô separando tudo aqui, agora eu vou separar o que eu vou querer, o que eu não vou querer, o que eu vou levar, o que eu ainda não vou levar, e o que for pra levar eu já vou botar pra lavar e tudo mais. Então, muito serviço, já tô com preguiça. Primeira gaveta foi, gente, isso aqui é o que eu vou levar, mas tenho que colocar pra lavar, isso aqui é o que vai ficar, isso aqui é o que tá lavado, que é pra levar. Então agora, pra não ficar tudo bagunçado, eu vou dobrar essa primeira parte, vou deixar tudo separadinho, vou arrumar minha gaveta com o que vai ficar aqui, vou guardar tudo que vai ficar direitinho, e vou dobrar direitinho o que eu vou levar pra colocar na mala. E aí 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 Primeira 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 remessa foi, gente, ó, coisas na mala, essa gaveta aqui, ó, ficou limpinha, só com o que eu vou usar mesmo, até o mês que vem. Agora vamos pra segunda gaveta, que é o que mais tem coisas. Gente, uma maravilha. A mala quase cheia já tá preenchida. Aqui eu deixei roupas de calor, aqui eu deixei roupas de frio, blusas no caso, né, só camisa de calor, blusas de frio, e roupas de usar em casa. E enquanto eu falei com vocês que o cartório ainda não tinha me dado retorno, ele me mandou mensagem, então já tive o retorno sobre a data do meu casamento. Então sim, gente, tá muito perto, muito perto mesmo, meu Deus, e é isso aí, agora que eu tô arrumando as malas que eu tô vendo, né, que a coisa tá ficando séria. Então deixei poucas roupas mesmo, só pra mim sobreviver aí nesse um mês, também não vou sair de casa, eu tô até achando que eu tô deixando coisa demais aqui. Gente, enchi uma mala, tirei mais uma mala, porque eu acho que eu vou precisar de mais uma e mais outra ainda. Mas ainda tô vendo, foram duas gavetas só, mas já fez uma bagunça, e amanhã eu tenho que continuar, amanhã eu vou continuar a terceira gaveta e o meu cabideiro. Meus sapatos e bolsas também eu acho que já vou levar. Na verdade, os sapatos eu preciso da minha sapateira, que eu vou levar essa que tá aqui no meu quarto lá pra minha casa. O que é pra mala pra levar, já levei, agora tô separendo, né, vendo o que que era pra lavar. Tá? Separei umas roupas pra consertar também, que é costurar e tudo mais. E é isso, gente. Oi, gente, hoje é o dia seguinte, vou arrumar a terceira gaveta agora, as coisas que eu falei pra vocês ontem. Então vamos que tem muito trabalho. Gente, essa era pra ser a minha gaveta de pijamas, mas tem muito mais coisa aqui além de pijama, então eu vou fazer aquele mesmo esquema de ontem. O que vai fora, o que eu vou ficar e o que eu vou levar, tá? Então, vamos lá. Separado, agora eu vou dobrar. Como eu disse, gente, essa gaveta era só de pijamas, então eu deixei só isso e também tem algumas roupas lavando, alguns pijamas lavando que vão voltar pra cá. Gente, oficialmente essa mala já deu pra bola. Olha só o tamanho que ela ficou. Não tem mais como colocar nada. Agora eu vou abrir outra mala e vou tirar o meu cabideiro aqui, que tem muita coisa aqui. Tô falhando na minha missão de esvaziar o guarda-roupa, porque eu não tô conseguindo tirar nada. Porque recentemente eu tinha feito a limpa, né, tinha separado coisas pra doar. Eu tinha separado muita coisa pra doar. E agora eu não consigo tirar mais nada, porque eu já tinha tirado, né, o que eu não uso. Meu Deus, sério. Mas eu tenho que tirar, gente, senão não vai cabelar. Gente, ferrou. Olha só isso. Gente, o cabideiro é o que eu mais tenho que esvaziar. O que eu mais tenho que doar. Porque o meu cabideiro lá é super pequeno, eu não tenho espaço. É só um pedacinho pra mim e um pedacinho pro Bruno. Então, gente, eu não sei o que eu faço da minha vida. Porque geralmente eu faço assim pra saber se eu vou doar ou não. Eu penso, ah, eu usei nos últimos seis meses. Se eu não usei, eu dou sem problemas. Só que, gente, estamos em quarentena há quatro, cinco meses, gente. Então, não tem como eu saber, porque eu não saí, gente. Eu não saí. E agora eu vou ter que puxar da minha cabecinha. Vamos ver o que eu vou fazer aqui. Vamos lá. Eu acho que falhei na missão. Olha o tanto de coisa que tem pra levar. Vou guardar todos esses cabides aqui. E dobrar aquele bolo lá pra levar. Gente, decidi que eu vou levar um pouco de cabide lá pra minha casa. Eu comprei esses cabides de veludo aqui, ó. Tem 35, se eu não me engano, de veludo. Na época que eu comprei, eu achei que era o suficiente. Achei que eu tinha cabide demais. Eu achei que eu ia conseguir doar as coisas. Eu achei que eu ia conseguir me desfazer das minhas coisas. Mas não é bem assim, né, gente? Ainda tem as coisas do Bruno que vão precisar de cabide. Então, eu vou levar um pouco de cabide aqui de casa. Porque os meus cabides não vão ser o suficiente. Ainda assim, ficou bastante cabide aqui pra minha mãe. E tudo certo. Gente, tô levando embora esse tanto de cabide aqui. Se faltar, eu venho buscar mais. Mas acho que é o necessário. Ó, gente, ainda ficou esse tanto de cabide aqui. Deixei uma jaqueta, um vestidinho jeans. Pra caso faça um pouquinho mais de frio. Acho aí que é mais do que o suficiente. Mais do que eu preciso pra um mês de quarentena, né? Gente, é o seguinte. Tem que fechar essa mala aqui. Me diz como que eu vou fazer isso. Como? Finalizamos as partes das roupas com duas malas, roupas para doar, cabides e roupas para costurar, consertar. Gente, hoje ainda é quarta-feira. Eu vou pra minha casa, acredito que no sábado ou no domingo. Então tem umas roupas minhas lavando. Eu vou ver o que que eu vou ficar daquelas roupas aqui e o que que eu já vou levar. Também vou separar entre hoje e amanhã os meus sapatos e bolsas. O que eu vou botar pra lavar, o que eu não quero mais, o que eu vou levar, o que vai ficar. E é isso. Acho que eu vou levar também uns produtinhos de pele pra deixar lá no meu banheiro. Acho que é isso, gente. Mas de roupas... O grosso finalizou. Por aqui. Já tenho essa necessairezinha aqui e eu vou colocar alguns produtinhos de pele pra eu levar pro meu banheiro. Vou levar bem pouca coisa, ó. Vou levar a minha esponjinha de rosto. Vou levar esse creme esfoliante. O meu sorine. Esse serum aqui. Que é bem bom. O meu gel esfoliante da Nivea. Uma pasta de dente. E vou levar um protetor labial também. Ah, também vou levar a minha acetona e um potinho com algodão. Ó, gente. Vou levar esse potinho cheio de algodão. Vou levar esse spray de cabelo. Vou levar esse creme aqui. Porque às vezes eu tomo banho lá e daí fica assim, nada pra passar depois eu não gosto. Vou levar ele já também. Vou levar também esse kitzinho de unha, né? Bem o kitzinho, né? Ó, deixa eu abrir. Vem com um cortador, um espelhinho e uma lixa. Também vou levar lixa de unha. O bom de fazer essa limpa é que eu tô vendo tudo que eu preciso comprar. Por exemplo, coisas de unha. Eu tenho aqui na minha casa, mas é da minha mãe. Então quando eu for pra minha própria casa eu tenho que ter alicate de unha, tesourinha de unha que eu não tenho, essas coisas assim. Então já tô anotando tudo, essas coisas. Pra não chegar na hora e eu precisar e eu falar, putz, não lembro que... Não lembrei que eu não tinha. Então tô anotando tudo e separando... Gente, outra parte irei finalizar só amanhã ou hoje mais tarde, porque agora eu tenho que fazer almoço. Então é isso, gente. Mas já levei alguns produtinhos de cosméticos, já separei aí as roupas que vocês viram e já organizei todo o meu quarto. Então até amanhã ou até mais tarde. Gente, tô levando as coisas pro carro agora, porque eu vou sair. Sábado eu vou dar adeus pra esses sapatinhos e levar tudo pra minha casa. E pronto, gente. Tudo aqui já. Tenho que colocar ele no guarda-roupa depois que terminar de montar ele. Mas por enquanto estão tudo aqui, ó. Os cabides. Pronto, gente. Roupas aqui na minha casinha. Tudo certo. Só vou deixá-las na mala. Só deixar mesmo. Porque eu não vou conseguir... Não vou conseguir botar elas no guarda-roupa hoje. Porque eles ainda tem que terminar de montar o guarda-roupa e arrumar as partes. Então, assim que eles finalizarem o guarda-roupa, aí sim eu vou limpar ele. E colocar minhas roupinhas. Cheguei agora em casa e vou finalizar esse vídeo por aqui. A parte dos sapatos eu vou mostrar no vlog ou em outro vídeo, mas vou mostrar pra vocês. É isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desses vídeos de casa que vai aparecer bastante por aqui, se inscreve no canal. Clique em gostei se você gostou. Não deixe de conferir os meus outros vídeos que eu tô postando bastante por aqui agora. Me segue lá no meu Instagram. O link sempre aqui na descrição. Esse aqui que tá aparecendo. E é isso. Até os próximos vídeos. Tchau!